Fala, vaco! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, mais um vídeo aqui dentro do carro Tô aqui em Catalão, vim visitar uns parentes da minha esposa, da minha marida E também vim fazer algo muito importante pra minha pessoa Eu vim cortar este cabelo, estas madeixas Olha como está este cabelo Já responde aí nos comentários, o que você acha que é? O Primo It da Família Hadas O Capitão Caverna Não sei se você já assistiu o Capitão Caverna Ou a Samara do Chamado Sete dias Então, como vocês puderam perceber, né? No começo desse vídeo, eu preciso muito cortar o cabelo E precisava mesmo E não só pra deixar o meu rosto esteticamente mais agradável Já é difícil, mas deixar um pouco mais agradável Eu tenho um probleminha que não foi diagnosticado por nenhum médico, nenhum profissional Só que eu me autodiagnostiquei Eu sou designer, eu sou ariano e sou descendente de índio O que isso tem a ver? A gente se autodiagnostica com as coisas A gente dá o nosso diagnóstico sobre tudo que acontece na nossa vida Não sei porque essas três pessoas têm relação com isso que eu falei Mas eu falei Então, um diagnóstico que eu me dei é que eu sou alérgico ao meu cabelo Sim, toda vez que ele começa a ficar grande neste ponto Aí eu acordo e tal Eu preciso lavar ele todos os dias Porque senão eu passo o dia inteiro espirrando Toda vez que ele fica assim, meu olho começa a coçar Tá super vermelho Baseado nisso, de ficar espirrando demais e o olho coçar Eu sou alérgico ao meu cabelo Por ser alérgico ao meu cabelo Eu tenho que manter ele curto sempre Não posso deixar ele grande Ou senão eu vou ter que usar aquelas tiaras, né Aquelas tiarinhas Na minha adolescência eu cheguei a usar tiara pra jogar handball E não foi muito legal, sabe Meus amigos pegavam essa tiara, quebravam Porque falavam que era vergonhoso Que eu envergonhava eles Aí eu comecei a usar um elástico como tiara Esses elásticos começaram a sumir, começaram a arrebentar Aí eu entendi que talvez eu não pudesse ficar tão bonito assim com esses elásticos, né Usando tiara Porque como vocês podem observar, eu tenho uma testa mais avantajada E não fica tão bom Só que assim, já tive muito bullying com esse tamanho de testa Hoje eu tô até mais acostumado com esse tamanho de testa Mas enfim, eu vim aqui pra Catalão Que tem um amigo meu e parente da minha marida Que tem barbearia aqui Eu sou uma pessoa muito chata pra cortar cabelo Muito chata mesmo Não é todo mundo que eu gosto que coloca a mão no meu cabelo Em Goiânia já rodei várias barbearias Dei certo em uma e outra e tal Mas nessas mesmas que eu dei certo Acabou fazendo algumas cagadas no meu cabelo E acabei encontrando essa barbearia aqui Desse amigo e primo da minha marida Que conseguiu encontrar um jeito pro meu cabelo Eu achei lindo Eu gostei, gostei bastante E tô voltando aqui, né Pra cortar o cabelo novamente Saí de Goiânia Vim pra Catalão Andei 280km só pra poder cortar o cabelo E também em questão de barbearia Em questão de corte de cabelo Eu sou bem fiel Neste ponto Tipo, se acertou a mão Eu vou cortar pra sempre Eu praticamente fiquei 20 anos da minha vida Cortando com a mesma pessoa A mesma pessoa que cortava desde quando eu nasci Cortou até meus 20 anos Que é mais fidelidade que isso Esse vídeo aqui é só pra falar que Provavelmente no próximo vídeo Eu já estarei de cabelo novo Ou não Acho que já tem uns vídeos gravados aí Que eu preciso postar Então, pode ser que eu esteja Pode ser que eu não esteja Vamos esperar pra ver Mas é isso, Vaco Muito obrigado Já deixa o seu like Se inscreve no canal Já fala aí Se você gosta do meu cabelo desse jeito Se você acha bonito Ou não acha bonito E assiste o próximo vídeo Que tá mostrando aí Valeu!